A CIDADE NO BRASIL Deu Cuidado com os outros cadavos Aqui está Ui, ui, ui Calma, calma, estou seguro Vai, vai, vai Perfeito Você transferiu? Você quer transferir? Eu tenho que transferir Olá? Sim? Sim, ok Ah, é claro, não precisa mesmo Você senta aqui Perfeito, precisamos de mais dois Sim, posso estar aqui? Você virá Para ela Isso aí Mais uma São paquitos, não é? Ok Vou mostrar outras pessoas Para ela Para ela Para ter acessibilidade, sabe? Nós estamos fazendo documentário Para um YouTube Ah, muito bom! Vemos um canal Igual, você pode me etiquetar Me buscas Montes de Cristal Sim? Eu sou concertista Olha o meu celular 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 Se você quiser Comerá 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 Não sei se isso Deixa eu só Comerá Comerá Ok Então, nós já vimos Montes No parque E agora todos estamos com uma cofé Sim, sim? Eu te mando um WhatsApp Sim? Ok Quando eu tenho Wi-Fi Eu te mando Ok Montesrat ou Montes? Você pode colocar Montes de câmera Montes assim ou Montes? Montes 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 Excelente Aureli Quanto tempo de bailar? Ah, de bailar Eu já lvo como... Dois de semana? Ou... Não Recién começamos Deixamos de bailar A história é larga Eu sou maestro de baile A mim me gusta o baile E eu depois do accidente eu não bailava, nada, de vez em quando, na discoteca, na escola, mas quando eu me accidento, quando eu tiro ruas, eu jogava basquetbol, mas o basquetbol não me enlava, e um dia, depois de jogar em um evento, vi aos chavos que bailavam basquetbol, perdão, que bailavam, e eu quis entrar a bailar, e a partir daí comecei a ir a baile, a baile, a baile, e aprendi a bailar em silla de ruedas, mas isso foi hace 14 anos, e eu comecei, mas aqui em Oaxaca não havia bailar de tortilo, porque o que nós bailamos se chama volume, assim como o volume está na latina da Europa, mas em silla de ruedas, não havia em Oaxaca, então eu comecei a ir a México, primeiro aqui é uma pareja, não se podia, porque há reglas, passos básicos, uma estrutura de passos, então não é tão livre, então eu comecei a aprender, e há algo bem curioso, que eu me volvo entrenador em Oaxaca, comecei com uma chica, de X, e comecei a bailar, a bailar, a bailar, e atrapa a seu primo, a seu sobrino, se foi, vindo outra, e assim, e assim, e quando eu me di conta, já dava classes, e de repente, comecei a levar os a competir a México, a competir, a competir, a competir, pero o volume não estava tão forte, consolidado em México, e necessitavam treinadores e puestes certificados por a federación, e então eu fiz examen, mas não é para convencionales, não silla de ruedas, eu não tenho credencial para silla de ruedas, eu tenho credencial para convencionales, treinadores convencionales, acreditados por a federación e a federación internacional, e dentro de los jueces que necessitavam nesse tempo, eu me meti a fazer curso de jueces, fizeram casting para 100 plazas, de esos 100 se redujeron a 20, os que passaram o examen aprobaron, eu passei o examen de esos 20, e graduamos 6 meses, não convencionales, e eu o único en silla de ruedas, e as competências são para convencionales, não silla, e estando nisso, me invitan a juzgar colombia, e fui a juzgar colombia, o único mexicano que han juzgado por América, e agora sou juez internacional de baile, mas isso me levou a vida assim, já cheguei a isso, e juzgo, colombia, argentina, costa rica, bolivia, nada mais Sim, a última foi, como se me levou a Costa Rica, e depois de meus viajes, também conheço a Cuba, de Pablo? Sim, é muito legal, e essa é outra coisa de que me dedico, mas na pandemia me dizem que temos que deixar o baile, ela era minha amiga, e não era minha esposa, é muito legal! é muito legal... é muito legal sim, tudo bem? você pode agradar um pouco? sim. giờ você gostou? qual cose Mason? eu gosto de cappuccino eu gostoеты e chocolate O que você está indo? 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 Você quer algo warm ou cold? Cold. Cold? Ok. Ok, então... Dois chai frate... Mais um chai frate... Nós... Um chai frate... Graças! Você quer... Você quer... Um chai frate... Um chai frate... Um chai frate... Um chai frate... Eu sei... E... Postre... Ah... Chocolate... Mas o seu cabelo... Ok... Muito bom! Eu tenho uma doença muito forte, depois de uma doença, e são fracos, e eu desfrago facilmente. Eu tenho 115 fracos até hoje. Ela tem muito fracos, então ela tem 15, 16 fracos. Isso também é como levar... Isso também é um problema. E a gente vai desfragar, e eles vão desfragar, e eles vão desfragar, e eles vão desfragar, mas vão desfragar. Não porque você tem problemas, mas você não vai desfragar, mas você não vai desfragar. Claro. Eu não vou dar um exemplo, mas eu tenho que superar tudo o que é que eu tenho. Sim, claro, que você tem que dar um esforço para mim. Ela não fala 5 de graça, por mais. Sim, ele ajuda a todos os professores. Como? Software de trabalho. Sim, engenheiro de software. Ele ajuda, ele é o professor online. Sim. Um pouquinho para você. Sim. Eu não sei, na verdade, mas eu não tenho ideia de como é isso. Simplesmente, Julia me deu a oportunidade, me ensinou um lugar, e ele falou, e ele falou, e eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui. Sim, ela me deu a oportunidade. Sim, ela me deu a oportunidade. Sim, ela me deu a oportunidade. Sim. Sim. Isso é tão legal. Então, HTML, CSS, como isso? É como HTML, CSS? Não sei o que. Não sei o que. Você não tem um linguagem de programação? Sim. Mais um linguagem de design. Sim. Oh! URI. Sim. Ah, sim. Sim, sim, sim. Vem me mostrar depois. Sim. Sim. Que legal. Sim. Isso é que padre. Que padre. Que padre. Que padre. Que padre. Que chido. Que padre. Que padre. Que padre. Que padre. Que padre. Que padre. Que padre isso que faz. Que padre é o que faz, mas ela que mata, não é tão curioso. Mas não ébelo que têm seus filhos. Que padre, a sua filha. Que padre que mata... Que padre pro que faz. Aqui também é comouspense. Espanha. Que legal! murl speaker vem da igreja. Padre. Adeusca. Que padre, que igualmente. Salto de Kenneth e oC. Que padre, certamente loue para os paises. Que padre, com plaisir! Que padre que faz, mas ela que mata... Simbún 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 Como se chama China China Palavras de la jerga Lenguaje colombiano Aprendo muito o espanhol aqui Isso é calor Não é tão educado É calor Slang Slang Não é formato Não é formato Mas também assim Aprenda mais pra todos Porque é formato Por isso é muito burro Simbún Como fala burro Não Como fala burro Aburrido Aprenda mais Aprenda mais Aprenda mais Aprenda mais Português Africano Inglês Espanhol Ela nasceu Na Suécia Então fala Suécia Suéco Eu falo Suéco Fui criada na Suécia Também sei Entendo dinamarquês Norueguês Local muito perto Parece Parece Por a proximidade Comunicação Comunicação Que é o que faz Comunicação 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 Sabe E depois Dividindo Parece Independente Mas Tem um país Finlândia Que Dinamarca Noruega Suécia Não entende Porque Finlândia é mais Russa Aí não dá pra ouvir nada Mas Finlândia Tinha Antes Era obrigatório Aprender Suéco Na escola Eles entendem nós Nós não entendemos Sim Sim Mas a maioria dos meus amigos europeus Hablan muitos idiomas Sim É muito comum Porque na escola Podem escolher Todas na escola Falar francês, italiano, espanhol Ou alemão Podem escolher E depois praticar na escola Sim E deveriam ensinar Lenguagem de señas Também Como materia Sim Isso é algo que eu quero proponer Também Tem um tema de Lenguagem de señas Mi braille O tema de O sea, al menos Não um ano Mas sim um bimestre Um ciclo Pequeño Um parágrafo Um parágrafo Um parágrafo Sim Sim Ele quer um idioma 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 Sim Sim Eles têm A carteira Um Eu vou te dar uma garganta, eu vou te dar uma garganta Eu vou te dar uma garganta Ah, eu vou te dar uma garganta Está na outra mochila Ai, minha carteira está aqui Vendeu a carteira Olha, olha Ele está aqui Olha Olha Me regala 12 Sim, são para ti, por favor E se me ajudas aí como que em suas redes Dizendo, olha, conheci a Juan Carlos Salamanca Eu vou te dar uma garganta 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 Vamos até a vacacionar Mas podem buscar um redes Como você está de uma vez te sigo? Monta de cristal Você tem tiktok? Eu estou entrando no tiktok agora Eu só vou te dar um facebook e instagram Ah, também Esse tem Por que não abrem tiktok? Não sei Tem muita plataforma, sabe? Tem que ser tiktok, tem que ser instagram Não tem tempo Não temos tempo para tudo Claro Eu não gosto muito de celular Sim Então fica muito Então youtube e instagram Sim, mas Sim Sim Eu entendo que tem um tiktok para o nosso corpo Sim 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 Eu abri um tiktok e me gostou Bom, foi uma ideia Sim 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 Isso é muito tempo Mas você chega com muita gente com você Hoje gravo quase a diário E produzo uma coluna Um plano Eu falo sobre problemas de discapacidade Llevo 2 ou 3? 2 3 Oh wow Isso é plantain cake Muito bom Obrigado Sim, está bem, está super bom Muito bom Quer provar? Ah, não, não Quer provar? Quer provar? Quer provar? Quer provar? Quer provar? Não, não, não Eu gosto de provar Não, não Eu gosto de provar Eu gosto de provar Que lindo Que lindo Não entendo nada Não entendo nada Não entendo nada Porque eu não entendo nada Não entendo nada Não entendo nada Mas eu gosto de provar Eu gosto de provar Não entendo nada Mas eu gosto de provar Como na casa. Ahorita gravé antes de venir. Como você fala, tem que ter um sistema. Um plano. Isso gravé. Com um aerodelo. Grabo. E quando edito, os deixo assim. Estão muito grandes. Muito grande. E já queda super rápido. 20 minutos. Já tenho tudo. E eu comecei a ir a clases com ele. E então ele foi que começou a escrever. Mas não depois. Não passaram 3 meses. Porque eu a respeitava por ser minha aluna. Ela dizia que é minha aluna. Mas eu gostava muito. Ela gostava muito. Ela gostava muito. E ela gostava muito. Mas eu dizia que é minha aluna. Ela dizia que é minha aluna. Mas eu seguia gostando muito. Meu coração. Eu sempre fiz assim. Um dia me atrevia a escrever. E eu disse que se eu clico. Eu sigo. Não, não. Não, não. Mas eu tratava muito sutil. Eu disse que é um jogo de apresentame a tua amiga. Eu tomo uma foto de WhatsApp de ela. E eu disse que é a minha amiga. E ela disse que era ela. Foi um pouco de jogo. E ela me respondeu. E eu disse que sim. E eu disse que sim. E eu segui, 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 segui. Mas ela me escrevia poemas. Eu a ela. Eu gostava da poesia. Ela escreve. Eu acho bonito. Eu acho bonito. É muito bonito. E chegou um momento em que já começamos a sair juntos. Quando nos damos conta, já estávamos muito tempo juntos. Sim. De ano. Sim. E quantos anos? Anos. Años juntos? Sim. 3. 3. 3. 3. 3. 6 meses. Quantos anos? 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 10. 12. 10. 21. 23. 23. 23. 24. 26. Não é difícil. Por que? Eu nunca vejo Kinsley na Sierra da Rada. Kinsley não é Sierra da Rada. Entende? O conceito Kinsley não é Sierra? Não, nunca. Ele é mais forte do que eu. Entende? Sim. Nunca pensei, nunca pensei em Kinsley. Qual o nome? Descapacidade. Eu sei que tem muitas pessoas que é mais descapacidade e é normal, sabe? Tem muitas pessoas que eu falo... Mas nunca pensei, nunca pensei. Eu também. Eu acho que é mais a pessoa de fora da nossa relação que tem mais problema do que nós. Sim. Entende? Sim. Acho que é isso. A pessoa não entende. Sim. 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 E eu acho assim... Sempre pergunta se eu tinha muita curiosidade. Sim. Queria saber de tudo. Sabe fazer isso? Sabe fazer isso? Tem dificuldade com isso? Sabe? Queria saber tudo. Eu sempre falo. Eu sempre falo. Perdona-me se você ficar com raiva. Sabe? Eu sempre falo. Mas não te molesta? Molesta que pergunte. Ah, você se afeta? Molesta tudo. Ah, sim, sim. Não, não, não. Muito curioso. Muito, muito. Sempre pergunta o que você vai fazer. Você pode explorar as verdes? Sim. Eu queria levar ele na floresta. Como? Sabe? Eu caminhar muito na floresta. Como eu faço para ele comigo? Sim. Sim. Mas... Um paraão? Não! Um paraão? Sim. Sim. Como seus amigos? Sim. Ela pergunta muitas coisas. Eu acho que ela é muito bom. Ela é muito interessante para mim. Então, eu realmente gostei disso. Ela me perguntou muitas perguntas. Sim. Ela é muito interessante. Sim. Ela é muito interessante. Ela é uma super star. Você tinha 5 anos juntos e já ficou na relação. Sim. Eu posso ajudar a me ajudar a te mover para cá? Olha. Eu acho que ele está desligando, né? Ah, coloca aqui. Mas o que ele vai dar na floresta? Aqui, olha. Aqui. Não, não ia fazer. Mas, meus amigos ficavam assim... Isso é impressionante. Ah, ou é impressionante? Não entendo esse orgulho muito, muito!! A Bóris. Eu falei, que? Como isso? Com certeza. E aí, mas, eu acho que é porque... A pessoa não pensa, ah, eu consigo, eu vou, pra mim não tem nada a ver deles, o 15 podia muito bem ser cego, surdo, é a pessoa deles, entende? E os amigos falam, ah, como, eu não entendo como você consegue, ou na internet a pessoa te manda pra mim, como uma mulher como tu está com um homem, eu falo, que é isso? Não sei, ignorância, e também, uns amigos falaram, eu sou muito orgulho que você está com 15 no mundo, começa, eu falei, você não é meu amigo, não, você não é meu amigo, se você fala as coisas assim, sabe, como, brave, que tem, valiente, pra que valiente, saindo com uma pessoa, assim, pra que valiente, essa palavra não precisa? É algo comum, é sim, sim, então é comum, sim, é isso, aí eu falei, algumas dos meus amigos eram um pouquinho, sim, e que foi o primeiro que te disse o Kinsley? Oh, a voz, eu não vi o Kinsley, eu não vi ele, ouvi, eu não vi ele. Todos nos apresentaram. Ah, posso, aí atrás? Olá, você estava, na cozinha, estava ajudando. Posso entrar, olá, 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 olá. Então, eu estava ouvindo ele. Então, primeira vez, eu ouvi, eu falei, oh, por favor, fala que ele é alto. Imaginando um homem alto, aí eu falei, oh, oh. Aí, depois, ele entrou, ele saiu da academia, estava treinando, e veio direto pra festa. Então, estava com roupa esportiva, também. Mas, o que é que tem... Muletas. Nossa! O que que tem? Eu não sei como falar Mulher Mulher Quando nós encontramos É muito alto Aí eu Assim Aí eu pensei Quer café? Quer vinho? Quer comer alguma coisa Você quer café? Você quer vinho? E ele estava com muita fome Porque saiu do treino Aí veio direto e eu falei Não, não, eu faço um prato pra você Vamos fazer um prato pra você Então nós vamos Vamos à Revolução de Cuba Dançar Salsa Ah, eu sei! Essa noite? Você vai se aplicou? Você vai se aplicou? Não é meu Falei para minhas amigas Que lindo! Que lindo!